Salve, salve família! R151520 não vai naqueles picos, naquelas crocantes pra aquela reação E é da cidade, papai O menino é bom, faz uns bagulho meio experimental Meio orgânico Vamos ver de qual é Chama a vinheta Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Tá ligado ou não? Não acredito que tu não tá ligado como é que é o esquema, irmão Então vamos explicar Deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, me segue Nesse seu like vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Se tiver afim de pegar o beat, tem um link na descrição da lojinha, certo? Seja humilde, respeita todo mundo igual da mesma forma Fortaleça o amiguinho que estiver precisando do possível, valeu? Não precisa arrancar o braço Não precisa, já falei Às vezes é só uma palavrinha de conforto, mano Já tira o cara do mabed ali Já tá ajudando Fé? Vamo pra esse play Let's go, let's giriripapen Bem Erva daninha Erva daninha Erva daninha Só me fode porque eu tô sem ela Acabou o meu suco Nossa, quanta larica Caralho, virou modelinho, né? É, não é um tom experimental sim, não, mano É, parece um pouco, velho A cena não era boa Ana Blanche A gente diminuiu o grave aqui, não tá estourando muito Vai depender da cor de quem tá com você Mano Então, não, não, quando eu tô lá 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 Mano Isso é pior que é verdade, mano Pior que é verdade, irmão Muita gente acha Volta a ter uma vida um pouco mais normal, assim, mano Com óleo, com tratamento de cannabis, mano Não é mentira, mano Busque saber Ele é maneirinho Agora, o cabelinho e a camisa combinou com o olho, né? Olha lá Ih, caralho Parece modelo, pô Maneirinho, maneirinho Clipezinho vem trabalhado, porra Aquela mordida de larica, né? Que é aquele pedaço maior possível Tá ligado Da hora, mano Da hora Curtiu o som Como é que vocês acharam aí, família? Quem puder dar uma moral no som lá E ir lá e mandar um emojizinho do Capetinha, mano Vai tá fortalecendo meu tempo aqui Quem não puder também Fica com Deus aí, valeu? E já sabem, né? Meus meus respeitam todo mundo igual Até a próxima E... Porra, libera essa porra Dessa legalização Legaliza essa porra Dessa liberação, porra Na moral, cara Quero plantar meu negocinho em casa Fazer meu tratamento Ser assunto pra outras coisas Fé? Fica na paz aí Se cuida Fica na paz aí 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 Fica na paz aí